Já faz alguns anos que eu uso o Linux Mint em dual boot com o Windows 10 no meu desktop. E nesse tempo eu ganhei uma certa experiência com a plataforma Linux. E por isso, nesse momento eu posso apontar alguns aspectos que o sistema do pinguim é superior ao sistema da Microsoft. Primeiro, o Linux é mais leve e mais rápido que o Windows. Por padrão, o Windows 10 vem com um monte de tralhas desnecessárias, como os apps Metro que ninguém realmente usa, e uma telemetria, leia-se, espionagem, por parte da Microsoft. No Linux, seja a distribuição que for, só vem aquilo que é necessário para o sistema funcionar. Inclusive, existem distros Linux que chegam a apenas 53 MB de tamanho. Sim, um sistema desktop completo com apenas 53 MB. Segundo ponto, privacidade. Enquanto que no Windows 10 a espionagem é a telemetria que veio ativada por padrão no sistema da Microsoft, no mundo Linux o usuário tem a liberdade de se quer ativar ou deixar desativado. E também existem outras distros que foram feitas exatamente pensando na privacidade do usuário. Terceiro, estabilidade. Eu simplesmente já perdi as contas de quantas vezes o Windows 10 já morreu e eu precisei formatar para consertar. E isso não tinha sido culpa de nenhum vírus, mas de atualizações vindas do próprio Windows Update. Mas diferentemente do mundo Linux, isso nunca me aconteceu. E falando em vírus... Quarto, segurança. No Windows é quase certeza absoluta que você já pegou ou ainda vai pegar um vírus. Por isso, o uso de antivírus no Windows é praticamente indispensável. Enquanto que no Linux eu nunca precisei me preocupar com isso. O sistema é tão seguro por si só que não precisa de antivírus. Tanto é que eu nem sei se existe antivírus para o Linux. Quinto, código aberto. O Linux em si e a maioria dos programas que rodam nele são de código aberto. O oposto dos softwares da Microsoft. Mas o que isso significa exatamente? Apps com código aberto podem ser modificados por qualquer programador no mundo que queira melhorá-los. Enquanto que os de código fechado são limitados ao time de desenvolvedores daquele aplicativo. O que faz com que os apps de código aberto geralmente sejam tecnicamente superiores. Mil pessoas pelo mundo trabalhando juntas para o funcionamento de um aplicativo são muito melhores do que um time limitado de 10. Em especial os aplicativos tem vários deles que são compatíveis tanto no Linux quanto com o Windows. E agora antes do meu último ponto que eu considero principal, devo avisar. O Linux realmente pode estar muito à frente do Windows nesses aspectos. Mas o Windows ainda está muito à frente do Linux em outros aspectos. Então você deve pesquisar antes de sair instalando o Linux. Você tem que saber se o Linux realmente atende às suas necessidades. Mas enfim, dado esse disclaimer, sexto ponto. O Linux é totalmente grátis. O Windows é pago, sabia? O que pode não fazer nenhuma diferença para você que pirateia. Mas sempre quando há dinheiro envolvido as coisas se complicam. Vou explicar. Você já se perguntou de por que da Microsoft deixar as pessoas piratear em seus produtos? Por que que em quase todos os ambientes domésticos existe um Windows pirata rodando nos computadores? E vou responder essa pergunta. A Microsoft não é besta nem nada. O objetivo dela de deixar você ter um Windows 10 e um Microsoft Office craqueados no seu computador é criar em você uma dependência desses softwares. Para que um dia, se você criar uma empresa, ela vai exigir que a sua empresa pague pelos softwares pagos. E é nesse ponto que a Microsoft mostra as suas garras. Então usar Linux em um ambiente empresarial é um belo corte de custos. E a vantagem de usar aplicativos grátis no seu computador pessoal, mesmo que você use o Windows, é que você não estaria exposto a algum tipo de crack malicioso. No meu caso, em vez de usar o Microsoft Office, eu uso o WPS Office. Mas enfim, esse foi um pequeno resumo da minha experiência que eu adquiri com o mundo Linux. O sistema do Pinguim. Lembrando, caso você não saiba, que o Android também é Linux. Então, tecnicamente, você usa Linux. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois aqui tem mais vídeos como esse. Se você tiver alguma dúvida sobre a vida, a verdade e o universo, deixe lá nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. Se você quiser ajudar esse meu de canalzinho a crescer, por favor, compartilhe esse vídeo no WhatsApp. E se você quiser ajudar esse meu de canal a continuar vivo, você pode ajudar através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Até o próximo. Tchau. Tchau.